Música Meu irmão tem que sair sério no vídeo, é! Amém. 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 E aí, irmão? E aí? É um evento que estamos realizando em Santa Maria do Guarimã. E foi o primeiro que o nosso amigo, Denise, que foi participando daqui. Apesar que foi seis meses que eu conheci ele, mas eu penso em uma pessoa que vai de volta que conheci. Faz dez anos, vinte, trinta anos atrás. Uma pessoa muito carinhosa, especial. E é a primeira vez que eu vou fazer um evento com a Igreja Batista e o Ministério do Rádio. Então, eu sou do Rio de Janeiro para fazer o trabalho de Deus. E agora, se não ser, vai sim, vai. E a gente chegar lá. Amém. 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 Amém.